Aí galerinha, sabadão, 6 de julho de 2019, exatamente 13 horas e 45 minutos Estamos indo para casa, retorno, 5 dias de viagem Acidente que acabou de acontecer aqui com uma companheira A carreta foi com um afastamento, provavelmente cansaço, sono Por isso que sempre nós temos que ter muito cuidado com cansaço e sono Deus querido que nunca tinha conseguido nada com ele Porque a carreta só estava no barranco, ela não estava muito destruída É isso aí galera Ao retornar para casa, ao ir trabalhar, descansar primeiro Porque ó, provavelmente ali ele não viu do volante ou ele foi fazer uma ultrapassagem E quando está molhado, provavelmente que choveu E quando o pneu bate na grama e a grama vira um sabão e puxa Sempre ter muito cuidado com essas coisas aí É isso aí ó, tomara que lá o companheiro não tenha se machucado bastante Porque como foi no barranco e foi ao lado do motorista Provavelmente ele teve que ter se machucado Mas queira que não tenha acontecido nada É isso aí, só um aviso aí E estamos indo para casa, estamos indo ver a família, né? Graças a Deus, temos várias entregas aí Sabadão, frio, muito frio, gelado E... isso aí gente, isso aí Deixa eu ver o meu companheiro aqui, ó, parceria Tá aí, tá aí, Leandro Você quer falar alguma coisa aí, parceria? Parcerada Sabadão Uma e quarenta e sete Aí, né? Tarde, cinco dias de viagem É isso aí Vamos indo embora para casa Acabamos a nossa entrega por hoje Eliminando tudo Cinquenta e seis entregas Fizemos Aqui na rota de Iguiqui Agora vamos seguindo viagem Bora para casa Mas tamo aí, junto e misturado É isso aí Galerinha Vamos fumegar, né? Vamos para casa agora, né? Só que tem chão até casa, né? Passando agora para o Lins Tamo na rodovia Marachal Rondon É... Deixa eu ver qual é Aqui SP300 Marachal Rondon Sem sentido a Bauru Mas não vai até Bauru, não Vamos chegar ali, né? No trevo de coroados E vamos pegar sentido a Ribeirão Preto Que vai ter a fraquinha E de lá Como aqui na Rondon é noventa E tem muito pedágio E muita polícia, né? Então nós temos que respeitar um pouco mais Mas já nós vimos sinalzinha lá Que é a... 333 SP333 Que é sentido ao Matos Grosso Ali é... Assis Aí nós andamos um pouquinho mais Porque... Ela está pedagiada Ela está boa também Mas aquele negócio Consciência Presta nós não tem não A gente só quer chegar E uma Tem aquele churrasco no Matário, né? Aquela carne assada que é Que é de passe Só que está gelado Vou tomar um Guaraná Guaraná com gás Entendeu? É nóis Junto e misturado Falou, galera Olha Aconteceu outra coisa aqui também, gente Aqui, ó Olha pra vocês verem, ó Não dá pra vacilar, gente Não dá pra vacilar Trânsito é assim mesmo Não tem jeito Não tem jeito Aí, ó Dia bonito Né? Galerinha do YouTube aí Que está vendo meus vídeos aí Que estão começando Dá aquele like nervoso lá Se inscreve lá no meu canal E vamos formegar Né? Pra todo o tempo que viajar Tem um vídeo novo aí É isso aí, galera Um abraço Fica na paz de Deus E semana que vem tem feriadão Mas aí está no trecho de novo, hein? É o tapete É nóis Fui!